Vamos continuar girando pela região? Vamos para a Birigui agora? Porque segue até sexta-feira período de inscrições para diversos cursos gratuitos em várias áreas. Tem de música, tem de tecnologia, artes visuais. A Priscila Andrade que fez essa reportagem sobre o sinal sonoro volta agora para conversar com a gente ao vivo. São quantos cursos? Conta aí para a gente como o pessoal pode fazer, Priscila. Boa tarde. Excelente tarde para você casa, para você que está aí de casa também. Boa tarde. No total são 13 cursos, bem cursos diferentes. E no total de vagas são 350 vagas, 54 vagas para crianças a partir de 8 anos ao infinito e além. Não tem idade. Aí você deve estar pensando assim, tá, é curso gratuito? Gratuito. Inclusive a Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo está querendo descobrir quais os talentos que a cidade tem. E vamos com ele direto, Paulo Bernardes, ele que é gestor de cultura, que vai falar para a gente. Cultura é imprescindível. E cultura para todos, então, tem que ser democrático, né? Exatamente. Além de alimentar a alma, nós queremos que as pessoas aprimorem as suas habilidades. Talvez se descobrindo por meio das artes, se desenvolvendo em uma nova prática. E aqui a gente tem coisa para todo mundo. Temos atividades musicais, artísticas, artesanato e outras vivências também. Inclusive, já para a gente mostrar na prática, a gente tem aqui um trio maravilhoso que vai dizer na prática para a gente. Ou vai mostrar os cursos que estão sendo ofertados, né? Por exemplo, começando com... Exatamente. A Leiliane, a nossa monitora de saxofone e instrumentos de sopro. O Dani, ele ministra as atividades de percussão, carrom, pandeiro, bateria. E a Lela, que ministra as atividades de violão e outras práticas musicais. Outras práticas musicais, como o canto também, né? Ela canta super bem, né? Exatamente. As pessoas vão poder tanto aprender a desenvolver coisas como um artesanato, com práticas fáceis, com materiais da sua casa. Exatamente. Está vendo aqui, ó, isso que o Paulo está falando. Artesanato. Você consegue aprender essas técnicas. Olha só aqui a máscara de teatro maravilhosa. Tudo de gesso que você pode aprender. Mas a gente corre. Que pode, inclusive, virar uma fonte de renda. Exato. É um reforço, né? Exatamente. E se interessou, tem até o dia 11 de março, né? Isso. Até sexta vai as inscrições aqui na Casa de Cultura e no Céu das Artes. E logo no dia 21 a gente já inicia as atividades para todos. Lembrando que o endereço da Casa de Cultura... É aqui na Siqueira Campus, no centro de Birigui. E o Céu das Artes, na Avenida das Rosas. Muito bem. E lembrando pra você, me despedindo. Além dos cursos, você tem o curso de vivência. Que, inclusive, você tem o curso de meditação. Onde você controla a sua respiração, pensa na sua marmita que vai chegar logo, logo. E aí você consegue pensar. Você gostou? Procura, então, a Casa de Cultura de Birigui. O endereço telefone está na sua tela até o dia 11 de março. E ao som a gente se despede. Na meditação. Está precisando meditar mesmo, hein, Priscila Andrade? Anda muito estressada, Priscila. Vamos matricular ela nesse curso aí de meditação. Para ver se ela volta mais calminha para a redação. Porque fica bem calma e quando você voltar, tem umas quatro reportagens para você fazer na parte da tarde. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado.